Pai, hoje é um dia muito especial, o dia em que celebramos o seu trabalho árduo, sua dedicação e honestidade. Tenho orgulho imenso de ser o seu filho e de ter sido agraciado com os seus ensinamentos. Parabéns por todos os seus feitos e pelo impacto positivo que você continua a causar em mim e em nossa comunidade. Nossa homenagem vem através desta música expressar tudo o que foi, é e ainda será. Oi sou eu, alguns anos à sua frente, pra dizer, tudo vai ser diferente. Como o vento que bateu e vai passar, é só momento, tudo volta a melhorar. Vim pra ver como andam aqueles canses, pra saber se ainda está tentando. Como o vento que sofrou e vai sobrar, e o tempo não para se você parar. Eu venho lá no futuro...